Estamos ao vivo no Instagram Estamos, estamos ao vivo Esperar o pessoal entrar E aí gente, tudo bem? O som está legal? Imagem está boa? Excelente E aí? Tá bom Vamos ver se vai entrar mais alguém agora Esperar um pouquinho o pessoal se programar E aí gente, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Mostraram a live de ontem para o pessoal A galera que fala que não acredita em Em astrologia, não Tá certo Bom, é o seguinte Sejam bem-vindos A live de hoje é uma live técnica Uma live um pouquinho mais complicada do que foram as lives até aqui Inclusive aquelas pessoas que realmente se interessaram um pouquinho por astrologia Que acharam interessante o tema Vou pedir para vocês arrumarem aí um caderninho Um folha e lápis Folha e caneta Que vocês vão precisar anotar algumas coisas A gente vai precisar Fazer um pouquinho esse exercício De grafia Para a gente conseguir Fortalecer o nosso imaginário A gente conseguir enxergar algumas coisas Que eu vou mostrar para vocês Beleza? É o seguinte Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre como é feito Então Como foi baseado Como é que foi fundamentada a arte astrológica A ciência astrológica, na verdade Como é que ela foi fundamentada Ou seja, como é construído A base do que a gente chama de mapa astral E por que que de fato De onde é que vem esses símbolos Por que que eles são como são De onde é que eles vêm E por que que eles funcionam de fato Eu falava para vocês ontem A respeito de que a astrologia É uma ciência fundamentada na simbologia Na simbólica E hoje a gente vai falar um pouquinho Como é que a gente constrói esse mapa Como é que a gente constrói De onde é que de fato vem esses símbolos Certo ou não? Então vamos lá Já vamos introduzir aqui Para que vocês comecem a ter um pouco de noção dos termos É o seguinte Vocês vão imaginar aqui Deixa eu Arrumar um planeta Terra aqui Para a gente poder Imaginar Esse aqui é o planeta Terra Beleza? A Terra Né? Ela tem uma 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 conformação Esférica Ai Jorge Os antigos Que falavam sobre astrologia Eles não acreditavam Que a Terra era assim Bom, de fato acreditavam Né? Né? Eles tinham uma noção De que a Terra fosse Talvez não exatamente esférica Mas havia essa Essa noção De que haveria essa necessidade De que ela não fosse É É Não fosse Plana Certo? Bom O que acontece? Quando a astrologia Ela foi fundamentada A primeira coisa Que a gente precisa entender É como ela é construída Né? E ela é construída Com base em uma coisa chamada De observação Né? Ou seja Ela é uma ciência observacional É o homem que olha Para o que está acontecendo No céu Certo? O homem percebe Esse homem medieval Esse homem grego Antigo Ele percebe Um movimento no céu Um movimento cíclico No céu Algo que se repete Algo que se renova E esses movimentos Que vão se repetindo E se renovando No céu É o que eles Depois de muito bem estruturado Chamaram de astrologia O que a gente vai tentar Encontrar hoje É o que a gente chama De signos Afinal de contas Jorge Onde é que estão Esses famosos signos? Onde que a gente encontra Esses danados Esses signos? Bom É o seguinte O planeta Nosso planetinha Ele tem uma linha Que passa aqui no meio Que a gente chama de Equador Lembram disso? Linha do Equador Bom Não sei se vocês vão se lembrar Né? Mas o Sol Ele desenha Um círculo Na Terra Não, Jorge Não é o Sol Que gira em torno da Terra A Terra Que gira em torno do Sol Eu sei O Científico O seu gênio Eu sei disso Pelo amor de Deus Acredite Eu estudei a fundo O mínimo que eu poderia ter feito Era ensino médio Para eu ser médico E eu sei exatamente Que é a Terra Que gira em torno do Sol Mas o que eu estou te falando É o seguinte A astrologia É uma ciência observacional E do ponto de vista Da observação É o Sol Que gira em torno da Terra Você entende isso ou não? Conseguem compreender isso ou não? Então beleza Bom, o Sol é o principal astro O Sol é o centro É por isso que a gente vai sempre falar dele A gente vai sempre retornar ao Sol Essa aqui é a linha do Equador Os antigos Eles perceberam Que o Sol Ele não desenha uma linha Exatamente no meio Exatamente no meio do céu O Sol não corta O céu exatamente ao meio Ele tem uma angulação Em relação Ao que a gente percebe do Sol Essa angulação A gente chama de Onde o Sol passa de fato Aqui a linha do Equador Ela passa mais ou menos 23 graus acima Ela desenha uma linha aqui Essa linha a gente chama de Eclíptica Eclíptica Certo ou não? É por isso que Quando a gente fala Sobre eclipse lunar Essa palavra Eclipse É quando a Lua está próxima O suficiente Para cortar a eclíptica Quando ela consegue Entrar na intersecção da eclíptica A gente chama de eclipse lunar Bom Essa linha então Que o Sol desenha Ao redor da Terra A gente chama de Eclíptica Certo? Essa eclíptica Ela é fundamental Para que a gente possa entender Do que a gente vai falar Sobre astrologia Não sei se vocês já perceberam Mas a eclíptica É que depois Depois Mais tarde Ela vai dar Ela vai dar É base A base Para uma coisa Que a gente chama de analema Depois Por curiosidade Olhem aí no Google Procurem aí no Google A imagenzinha De qual que é o desenho Que o Sol faz No céu Ao longo de um ano inteiro Vocês vão se surpreender Vocês nunca viram isso Com certeza Vocês vão se surpreender Vocês vão perceber Que na verdade Parece Parece muito Com a lemniscata Que é o símbolo do infinito O Sol Se você foi fotografando o Sol Ao longo de um ano inteiro Ao longo de um ano inteiro Sempre naquele mesmo horário Você coloca ali O Sol das 6 horas da tarde Todos os dias Às 6 horas da tarde Você vai fotografando o Sol Ao longo de um ano inteiro O Sol Ele vai desenhar no céu Esse formato de infinito A gente chama de lemniscata Né Ou No caso Na verdade Não é a lemniscata Perfeita Na verdade A gente chama de analema Né Ana Pode dar spoiler Spoiler do que? Não Não, não, não Segura aí Aguenta Certo? A gente chama isso de analema Beleza? Esse desenho Que o Sol faz no céu Que é mais ou menos Por conta dessa inclinação De 23 graus Que a gente tem em relação A linha do Equador Ah, Jorge E daí? E daí? Calma que a gente vai chegar lá Por conta disso Por conta disso Eu não sei se vocês sabem Se vocês tem essa noção Né Mas A 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 Em um ponto do ano Ela vai passar Pertinho do Sol Depois ela vai passar Bem longe do Sol Depois ela vai passar Pertinho do Sol De novo Entenderam isso ou não? Ah Aqui a coisa começa a ganhar forma Né? Fala Jorge Pera aí Como é que é que você está falando Sobre teorias de órbitas elípticas Se as leis de Kepler Só foram inventadas Na ciência contemporânea E a astrologia é muito mais antiga Do que isso Entendeu Por que é que quando eu falo Para vocês Que o papel da astrologia Ele se dá muito mais A base De sustentação Da ciência contemporânea É exatamente disso Ou tu acha que os contemporâneos Os clássicos Né? Os cientistas clássicos Aqueles que observavam o céu Aqueles idealizadores da astrologia Eles já tinham essa noção Que de fato A órbita necessitaria de ser Elíptica E não a órbita circular exata Eles já sabiam disso Né? Eles já sabiam disso É claro que anos mais tarde Depois que a teoria heliocentrista Veio e tomou conta Do cenário Depois o Kepler veio e falou Sobre a questão da órbita elíptica da Terra Né? Mas os antigos Ainda que eles pensavam Que o Sol fazia esse círculo Ao redor da Terra Né? E não o contrário Ainda assim eles já imaginavam Essa órbita elíptica Ou seja Ou seja Que tal o Sol? Que tal o Sol? O que é a órbita elíptica? Ele não vai fazer um círculo exato Ao redor do Sol Ele vai fazer um círculo em que Em momento do ano Ele está aqui pertinho No momento do ano Ele está aqui bem distante E depois ele volta aqui pertinho de novo Lógio Jorge Interessante Mas e daí? E daí? E daí? E daí? Que isso daqui É a base Que nós precisamos Para a gente poder entender O fundamento da astrologia Por quê? Porque a astrologia Ela é a observação dos astros E da natureza E da natureza Ou seja Das estações do ano Entende isso ou não? Então a sequência anual Ela faz toda a diferença Para a astrologia O que está acontecendo aqui em cima? Você percebe que se a Terra Está muito próxima do Sol Se a Terra está muito próxima do Sol O que vai acontecer? Aqui é mais quente Se aqui a Terra está muito longe do Sol Aqui é mais fria E aqui parece que é mais ou menos igual Como é que a gente chama esse período aqui Em que a Terra está muito próxima do Sol? Solstício de verão E aqui? Solstício de inverno Aqui equinócio Equinócio de outono E equinócio Ou equinox Equinox de primavera É assim que são definidas as quatro estações do ano É quando a Terra está passando pelo ponto mais próximo do Sol É o que a gente chama de solstício de verão Ali inicia o verão Quando o Sol está passando A linha do Equador toca Toca Ela se alinha com essa linha que a gente chama de eclíptica Quando a linha do Equador se alinha com a eclíptica A gente chama de equinócio O que significa equinócio? Equinox É a noite igual Nesse período do ano Nessa época do ano exato Para aquele cientista clássico Para aquele observador clássico Para aquele astrônomo clássico Ele percebia que a noite era do mesmo tamanho do dia Era exatamente do mesmo tamanho Era 12 horas por dia, 12 horas para noite Entenderam isso ou não? A gente aqui no Brasil A gente não tem esse domínio muito fácil A gente não consegue perceber essa transição Das estações do ano Com a modificação do dia A gente está muito próximo ali Da linha do Equador Mas quanto mais distante a gente está da linha do Equador Mais a gente consegue notar essa variação Tem gente que mora Quem já foi para a Europa Por exemplo Consegue perceber Essa diferença gritante Que no inverno O dia dura só um pouquinho Dá 3 horas da tarde Já está noite E no verão o dia dura Dá 10 horas da noite E ainda está claro Ainda está claro ainda Ainda está muito dia ainda Vocês entenderam a diferença ou não? É assim que a gente determina As 4 estações do ano E o que isso tem a ver com a astrologia? Calma meu filho Calma que a gente vai chegar lá A gente está começando a construir as coisas A gente está começando a desenhar as coisas Então eu fiz o desenho aqui Esse aqui é o desenho da eclíptica Esse aqui é a Terra E esse aqui é o Sol Fazendo esse círculo ao redor da Terra Vocês entenderam até aqui? É assim que a gente determina A variação das 4 estações do ano Certo? Só que além das 4 estações do ano passarem Tem outra coisa que passa E que se a gente observar Mantém esse movimento cíclico Que são os planetas no céu Jorge, onde é que estão esses planetas no céu? Volta lá Volta lá Voltemos Qual que é o centro? Qual que é o mais importante dos astros do céu? Qual que é o centro da matéria? A gente chama de Sol O Sol é o símbolo daquilo que a gente tem de mais importante O Sol é o símbolo do próprio Deus Do próprio Cristo O Sol é o principal dos astros que a gente tem Então o Sol tem que estar no meio No centro Certo? Só que no centro aonde? Aonde exatamente? É porque quando esse centro Que os astrólogos colocavam o Sol É esse centro aqui Aqui a gente tem a Terra Certo ou não? Aqui nós temos a Terra E aqui nós temos aquilo que a gente falou ontem Lembra? O cristalino, o firmamento As estrelas que não se movem Estão lá em cima Bonitinhas, fixas, inalteradas Aqui embaixo Calma que a cabeça está dando nó Eu sei Relaxa Aqui embaixo nós temos a Terra Aquilo que é mineral e fundamental Lá em cima nós temos aquilo que é espiritual Aquilo que é do alto Aquilo que é altivo Certo ou não? Entenderam até aqui? Entenda Lembra que eu falei? A astrologia Ela é uma ciência que visa entender Entender o universo Mas principalmente Não é necessário Não somente esse universo da observação Mas esse universo dentro de mim Quando eu tenho essa capacidade de dizer eu Quando eu tenho essa capacidade de dizer eu estou aqui Eu sou Eu faço Eu estou acontecendo algo Eu trago pra dentro de mim uma essência universal Eu consigo ver dentro de mim um universo inteiro E é exatamente a isso que se dá a astrologia É eu entender que esse universo que está dentro de mim Ele funciona numa mesma métrica E numa mesma dinâmica desse universo que a gente consegue observar lá fora Entenderam ou não? Entenderam a diferença? Compreenderam? Pegaram essa diferença aqui Entre o universo que eu vejo lá fora E esse universo que eu vejo aqui dentro de mim? Bom Há essa sincronia de movimento Há essa similaridade entre as duas coisas Acompanha aqui Fica aqui comigo Presta atenção Então como é que eu anotei aqui? Aqui está a terra Estão vendo aí legal? Manda um oi pra mim Só pra saber se vocês estão enxergando legal Aqui está a terra Os quatro elementos Terra, água, ar e fogo Ah, Jorge Os quatro elementos Igualzinho os temperamentos que eu estava falando Lembra de uma coisa? Eu falei assim com vocês Os temperamentos É aquilo que a gente tem de mineral É aquilo que a gente tem de essencial É aquilo que está no nosso centro Na nossa formação mineral Nosso princípio Lembra ou não? Aqui também O que está no centro? Os quatro elementos É por isso que aqui É onde se estuda a ciência dos temperamentos Certo? Aqui é o que a gente compreende por religião Aqui em cima É o que a gente compreende por religião É a compreensão do ser em ato puro É o que a gente tem de altivo E aqui no meio É o que a gente chama de os sete céus Esses sete céus São os sete planetas Jorge, eu estou vendo ali que tem a lua A lua não é planeta Eu sei Oreia Eu sei que a lua não é um planeta Mas pra astrologia Tudo aquilo que se move no céu É um planeta Beleza ou não? Então Aqui está o firmamento São as estrelas imóveis do céu A gente olha pro céu A gente vê o firmamento É aquilo que é imóvel Aquilo que é estável Aquilo que já é Aquilo que está pronto Entenderam ou não? Aqui estão os sete planetas E aqui está o que a gente tem de mineral Que seria a terra A própria terra Terra, água, ar e água Terra, água, ar e fogo Beleza? Aqui a gente tem os sete céus Lembra que eu falei que o sol está no meio? Então aqui no meio temos o sol Se a gente tem o sol aqui no meio A gente tem três astros pra baixo E três astros pra cima Se compreender aqui Vênus Mercúrio E lua Aqui em cima Marte Júpiter E Saturno Certo ou não? Entenderam até aqui? Então eu sei que é complicado Eu sei que é complicado Mas vocês entenderam até aqui? O sol está no centro Está no centro entre os céus Certo? Porque o sol Ele é necessário pra iluminar todo o resto Se o sol não existe Eu não consigo saber que existe Mercúrio Que existe Vênus Que existe a Lua O que de fato é a Lua? A Lua é um corpo iluminado pelo Sol Mercúrio é um corpo iluminado pelo Sol Vênus é um corpo iluminado pelo Sol Então se eu não tenho o Sol Eu não tenho nenhum desses É por isso que o Sol é o centro O Sol é aquilo que vai iluminar todo o resto Entenderam isso ou não? Então o Sol está ali no centro Iluminando esses Outros seis astros Certo? Agora Segue aqui Acompanhe aqui Porque aqui Isso aqui é um pouquinho complicado Eu sei que está complicado o tempo todo Eu sei que é difícil esse negócio mesmo Mas vocês vão ver que a coisa vai começar a fazer sentir Funciona igual as doze camadas Ah Exatamente Exatamente Calma Olha como é que isso tudo está ligado Olha como é que isso tudo está ligado O um O número um Ele carrega em si uma presença Um símbolo de algo O que é o um? Um é o símbolo Do todo Da unidade Certo ou não? Um ao mesmo tempo que ele é o início Ele é também o todo Como assim Jorge? Se eu falassem que é um universo Eu estou falando de tudo Um Deus Eu estou falando de tudo E ao mesmo tempo se eu falassem o um Eu também posso estar iniciando do início É o primeiro Entende isso ou não? O um então ele carrega em si uma presença Que é essa presença de unidade O um é aquele que é o um Se o um é a presença de unidade Ele traz um símbolo com ele Que é esse símbolo de unidade O dois é o que? Obviamente divisão Certo ou não? O dois é uma divisão Ele divide entre dois polos Certo? Jorge o três O três é quando eu tenho dois polos E uma relação entre eles Uma relação do alto Para baixo De cima Do de cima Para o de baixo Certo? Do A para o B Então eu tenho um Dois E o três Que é a relação E o quatro Eu tenho o A O B Uma relação que vai E que volta Certo? Olha que legal É por isso Que o três É o símbolo da completude De tudo aquilo que é espiritual Da completude divina Porque tudo aquilo que é divina Ele só vem Entende? Tudo aquilo que é espiritual Ele vem Ele vem para nós Então é por isso Que o símbolo é o três Tudo aquilo que é Completude material Humana Terrena É o quatro É uma relação De ida e volta De ação e reação Certo? De ida De feito E resposta Entende? Por isso que é quatro É o ponto A O ponto B Ele vai e volta São quatro O três É um ponto A Um ponto B E só a ida Entenderam isso ou não? Entenderam até aqui? Isso aqui a gente está começando a falar um pouquinho Sobre ciência simbólica dos números A gente vai falar sobre isso também Mais pra frente Mas eu preciso que você entenda Pelo menos esses quatro Dá pra entender legal, né? Entenderam bem? O um é o símbolo da unidade O dois é o símbolo da divisão O três é o símbolo dessa relação espiritual Que é uma mão única E o quatro é essa relação interpessoal Que ela vai e volta É por isso que o três É o símbolo da completude divina Até coloquei esses dias nos stories lá É por isso que é Deus trino Deus pai, filho e espírito santo É por isso que quando o Cristo morre Ele demora três dias Pra ressuscitar Certo? É por isso que as virtudes teologais São três, né? Fé, esperança e caridade Certo? Tudo aquilo que a gente fala Sobre completude divina A gente fala em Três Beleza ou não? Toda vez que a gente fala Em completude terrena e material A gente fala em Quatro São as quatro estações do ano São as quatro estações do ano Por exemplo São os quatro temperamentos Certo? Quando o Lázaro morre Quantos dias ele fica morto? Quantos dias do Jesus ressuscitar ele? Quatro dias Cara, tá tudo ligado Tudo isso tem um símbolo Tem um porquê de ser Entenderam ou não? Certo? O que é importante aqui agora Nesse momento pra gente? Qual símbolo que é importante aqui nesse momento? É o símbolo dois É o dois de divisão Né? Então aqui Existe uma divisão aqui Certo? Você tá vendo o Sol Entre a Lua e a Terra A gente tem aqui uma divisão entre os dois Então aqui tem dois Quatro Seis Oito Cada linha dessa é uma divisão Certo? Dois Quatro Seis E oito Então são quatro linhas pra cima E quatro linhas pra baixo Entenderam isso ou não? O dois é o símbolo da divisão Não é isso? Até aqui tudo bem O dois é o símbolo da divisão E eu tenho quatro divisões pra cima E quatro divisões pra baixo É ou não é? Ah, aqui que fica o pulo do galo Olha o tanto que isso é incrível Quando a gente olha pro céu A gente vê o desenho que o Sol faz no céu O Sol faz um desenho Ele percorre um caminho no céu Que eu falei pra vocês Que ele é 23 graus inclinado Da linha do Equador Isso pouco interessa pra gente Basta vocês saberem que o Sol faz uma linha no céu Que não é exatamente no meiozinho Né? Mas você sabe que é uma linha mais ou menos alinhada Ela tá 23 graus deslocada ali do céu Se você olhar todo dia Se você chegar e olhar pra cima E ver o Sol do meio dia Você vai ver que ele não vai tá passando exatamente na sua cabeça Ele vai tá passando parcialmente Ai Jorge Quem mora na linha do Equador não funciona assim Cara É próximo disso Não é exatamente assim Mas é muito próximo disso Quem quiser entender sobre essa questão do próximo disso Quem explica isso bem é o astrólogo Josef Hatzinger O próprio Hitler cita ele O Google cita ele muito Não sei se vocês já ouviram falar Josef Hatzinger é um astrólogo muito famoso Também chamado de Papa Bento XVI Certo ou não? Entenderam? Então o Sol ele faz essa linha Ele desenha esse desenho no céu Que a gente chama de eclíptica Se a gente tirar uma foto todo ano A gente vai ver que essa eclíptica Além de ser meio inclinada Ela ainda forma um símbolo de infinito no céu Que a gente chama de anátomo Certo? Entenderam até aqui? Agora Lembra que eu falei? O Sol tá no meio E tem quantas divisões pra um lado? Quatro divisões pra um lado E quatro divisões pro outro A divisão é o dois Então seria oito graus pra cima Oito graus pra baixo Quando, filho Tu olha pro céu Se você chegar hoje E olhar pro céu Você vai ver que os corpos Que se mexem no céu Ou seja A saber os planetas A Lua Mercúrio Vênus Marte Júpiter Saturno Quando você olha pra eles Você imagina aqui A Terra tá aqui A Terra tá aqui Os planetas Eles não se movem assim Uma hora tá aqui Outra hora tá aqui Outra hora tá aqui Eles se movem fazendo um Não, não, não Eles se movem numa faixa Eles se movem numa faixa do céu Se você olhar Não é em qualquer lugar do céu não Porque tem gente que fica falando assim Jorge A astrologia deixa um negócio muito difícil Porque Já imaginou Você tem que olhar pro céu E caçar onde é que tá a Marte Onde é que será que tá a Marte A Marte vai estar em qualquer lugar do céu Você imagina uma esfera de 360 graus Você ficar caçando Marte no céu A noite inteira Você vai dar um trabalho danado Não é assim, filho Não é assim A gente observa Observa onde é que tá a linha do Sol Beleza Observei onde é que tá a linha do Sol Eu sei onde é que o Sol passou Eu estava observando o Sol ao longo do dia Eu sei exatamente onde é que o Sol passou O Sol tá passando Um 23 graus Lembra? 8 graus pra cá do Sol E 8 graus pra cá do Sol Vai ser exatamente A delimitação da faixa Onde os planetas vão caminhar no céu Falar Ai Jorge Então eles não andam em qualquer lugar não? Não Eles não andam em qualquer lugar Eles passam por uma faixa no céu Então quando eu bato o olho no céu Eu consigo achar os planetas Que brilham mais Por exemplo, Vênus Vênus é um planeta que é fácil de achar Marte, às vezes Dependendo do lugar onde você estiver Você consegue achar também Dia 16 Agora Dia 16 de dezembro A gente vai conseguir ver Júpiter e Saturno Eles vão estar mais ou menos alinhados Ou muito próximos Quando eles ficam muito próximos Parece que eles se fundiram Então fica uma bola maior Então a gente vai conseguir ver Inclusive a chamada de A Estrela de Belém Ou a Estrela do Natal Quem já liu sobre a história de São Lucas Vai saber o que eu tô falando A gente vai conseguir ver claramente Júpiter e Saturno Juntos ali no céu A gente vai conseguir ver Mesmo pra gente que tá aqui no Brasil Vai ser uma visão muito clara E muito nítida Tenho certeza disso Vou tirar foto pra vocês Vou mostrar como é que vai ser possível Ver Júpiter e Saturno no céu Mas vocês estão entendendo O que eu tô falando? Então os planetas no céu Eles não estão em qualquer lugar Não estão espalhados ali no céu Não, não Eles estão passando Numa faixa exata Essa faixa Onde os planetas estão passando Onde os planetas estão caminhando Essa faixa Ela passa Por várias constelações Ela toca várias constelações Ao longo do ano Certo? Que constelações? O firmamento As estrelas imóveis Certo ou não? Agora O que que é Essa faixa De oito graus Pra cima E oito graus Pra baixo Ou seja Dezesseis graus ao todo Essa faixa Que passa ao longo da Terra Essa faixa no céu Que eu consigo ver no céu Eu sei exatamente Onde é que o Sol tá O Sol passou aqui, Jorge Oito graus pra cá E oito graus pra lá Eu vejo esse desenho no céu Eu vejo uma faixa no céu E eu sei que os planetas Estão caminhando dentro dessa faixa Como é que se chama essa faixa? Chama-se Zodíaco Isso é o Zodíaco Isso de fato é o Zodíaco É uma faixa Né? É uma faixa Onde os planetas vão caminhar Ao longo do ano Onde eles vão passear Ao longo do ano Inclusive a própria Lua Né? Inclusive a própria Lua Certo ou não? Entenderam o que eu tô falando? É isso que nós chamamos de Zodíaco Né? Jorge, por que dessa divisão Do Zodíaco então em doze? Né? Não é por conta das constelações? Não, não é por conta das constelações A gente tem muito mais constelação No céu, pelo amor de Deus Né? Se a gente for olhar no céu A gente não tem doze constelações A gente tem trocentas constelações Constelação e signo Não são a mesma coisa Por que então Que a gente divide Essa faixa no céu Em doze pedacinhos? Por que nós dividimos Em doze pedacinhos? É o mesmo motivo Pelo qual a gente divide Os meses do ano Em doze É o mesmo motivo Pelo qual a gente divide Né? Existiam É o que? É uma simbologia Numérica Numérica Volta lá Eu falei pra vocês Do um e do dois O três é o que? A completude daquilo que é espiritual Daquilo que é divino Certo ou não? E o quatro O quatro é a completude Daquilo que é material Terreno Então o que acontece Quando eu multiplico Um pelo outro? A multiplicação É o atrelamento todo É a relação completa É quando eu consigo Alcançar todas as possibilidades Daquilo que é espiritual E daquilo que é terreno Quando eu Um nos dois Eu obtenho o doze É por isso que o doze Ele carrega esse símbolo Com ele É a união Entre as duas completudes Certo? É a união completa A união plena Entre as duas A completude espiritual A completude É daquilo que é Daquilo que é do alto E a completude terrena Daquilo que é humano Certo ou não? É por isso que são Os doze trabalhos de Hércules É por isso que são As doze tribos de Israel É por isso que são Os doze apóstolos É por isso que são Doze meses no ano É por isso que são Os doze signos do zodíaco Gente, tem um porquê de ser Isso aí não é por acaso não Isso não é aleatório Que é jogado assim não As coisas não funcionam assim não Há um motivo de ser disso Há um símbolo Que isso carrega Há um símbolo Que isso carrega Vocês estão entendendo ou não? Certo? É por isso que nós Temos doze signos do zodíaco E onde é que Esses doze signos estão? Eles estão situados Numa faixa Numa faixa Que corta o céu Uma faixa E essa faixa Ela é oito graus Pra cá E oito graus pra cá Da linha do sol Como é que chama A linha do sol? Eclíptica Eclíptica Certo ou não? Entenderam isso? Jorge, mas que coisa interessante Né? Então quer dizer Então que a astrologia Ela perceba Que a astrologia Ela já deu toda a base necessária Pra que depois A ciência A astronomia Pudesse ser desenvolvida Né? Mas entenda que A astrologia Ao contrário do que a galera Pensa A astrologia Ela não reza isso Ela não se dispõe a isso A entender o universo Né? Larga de ser tonto Vou falar de novo Igual eu falei ontem Larga de ser tonto A astrologia Ela não é uma ciência Que reza Tentar entender O movimento dos astros No universo Não é isso Que ela tenta fazer O que a astrologia Tenta fazer É observar Esses movimentos Observar Os movimentos Da natureza Eu falei Das patitações Do ano Né? Esse movimento Cíclico Das coisas Que acontecem aqui O movimento Cíclico Das coisas Que acontecem No céu E o movimento Cíclico Das coisas Que acontecem Aqui dentro De mim Dentro de mim E perceber Que há uma sincronia Entre esses movimentos É isso que se dá A astrologia Entenderam isso ou não? Captaram a mensagem? Jorge, então peraí São quantos os planetas? Eu falei São sete O Sol é o principal Né? Para com esse dodóizinho Eu sei que o Sol é uma estrela Pelo amor de Deus Eu sei disso Eu sei disso Gente, tem 15 anos Que eu estudo essa parada Né? Você acha que eu sou tonto? Né? Pelo amor de Deus Eu entendo Eu sei que o Sol é uma estrela Mas pra astrologia A gente chama isso de planeta São os astros que se movem no céu Vou falar de novo Então beleza Qual que é o principal planeta? O Sol O Sol é o centro Né? São três planetas pra cima E três planetas pra baixo São sete céus Se a gente for lá Ler o livro lá de Dante Se a gente for ler Sobre os sete céus De São Tomás de Aquino Se a gente for ler Sobre os sete céus Santo Agostinho Também menciona eles Né? Se a gente for ler Sobre os sete céus Dos sete infernos O próprio Aristóteles Ele menciona sobre Sobre isso também Então, calma Calma, calma Tem tudo um simples Ah, Jorge Você falou um número novo agora O que que é o sete? Se a multiplicação É a correlação completa Né? Se essa é a união inteira O que que é a soma? A soma é eu pegar as brechas Eu tentar juntar tudo Mas sem fazer todas as correlações Sem fazer todas as uniões possíveis Né? Eu só vou juntar tudo Quando eu junto, por exemplo As três As três virtudes teologais E as quatro virtudes cardeais Né? Eu consigo as sete principais virtudes Humanas Entende isso ou não? É a mesma coisa aqui Por que que são os sete céus? Ou sete planetas É por isso Exatamente por isso Eu vou pegar os três de baixo Os quatro de baixo E os três de cima Os três superiores Os quatro inferiores Certo? É por isso que são as sete faculdades humanas E caramba Caramba Isso daqui É exatamente a base Pra masterclass que eu dei Sobre amadurecimento Né? Que é inclusive o que o doutor Litor ensina Que é o que o professor Olavo ensina É exatamente essa aqui A base pra masterclass que eu fiz Sobre amadurecimento Que é as doze camadas da maturidade Nada mais são do que a compreensão De toda essa base astrológica Que eu tô ensinando pra vocês aqui Entende isso ou não? O que eu tô ensinando pra vocês aqui É uma coisa que não fui eu que inventei Né? Você fala Ah Jorge Parece que as coisas tem uma certa coincidência Cara, não é coincidência Não é coincidência Essas coisas estão aí Ó Caramba Centenas de milhares de anos Que o homem percebe essas coisas Discorre sobre essas coisas Faz poesia sobre essas coisas Né? E agora a gente acha que descobriu alguma coisa Não, não, não Né? Tudo isso aí já tá aí há muito tempo Há muito tempo Vocês entenderam ou não? Compreenderam de onde é que vem esses símbolos Da ciência astrológica? Compreenderam? Fala Jorge Compreendi Então você falou Então tem sete astros no céu? Sete astros A saber A lua Nessa ordem Lua Mercúrio Vênus Sol Marte Júpiter E Saturno Sete Beleza? É daí que surgem A correlação desses sete planetas Desses sete céus A gente correlaciona esse símbolo Com as sete faculdades humanas Vocês vão lembrar o que é as faculdades humanas ou não? Platão vai dizer assim que as faculdades humanas É aquilo que a gente usa de instrumento Para acessar o mundo É aquilo que eu tenho dentro de mim A forma como eu vou me acessar o mundo A forma como o que me faz humano O que me faz ser humano É exatamente eu poder exercer as sete faculdades Que faculdades são essas? Senso comum Razão Apetite concupiscente Apetite irascível Intelecto ativo Intelecto passivo E vontade Agora É exatamente essa a correlação com os planetas As faculdades humanas Quando a gente faz um mapa astral O que eu estou fazendo no mapa astral? O que eu estou lendo no mapa astral? Quando eu vejo a posição da lua Da pessoa Quando ela nasceu Ela nasceu A minha lua estava em câncer E daí Jorge? E daí que a minha lua estava em câncer? O que quer dizer a lua em câncer? Entende o seguinte Olha a beleza disso Olha a beleza disso Entenda todos os movimentos Eu falei que é o movimento humano O movimento natural A natureza E o movimento celestial Os astros É uma sincronia desses três movimentos E que vai fazer a ciência astrológica Alcançar essa análise Então beleza O que significa a minha lua em câncer? Jorge, quando eu nasci A minha lua estava na posição de câncer Ou seja, essa lua que estava no céu Desenhando Fazendo um desenho no céu Ela estava ali caminhando no céu No momento exato em que eu nasci Aquela lua estava passando Pelo signo de câncer Pelo símbolo Pelo símbolo Não estou falando na constelação A constelação é perto Ela não é exatamente alinhada com o símbolo Então vou explicar isso aqui agora Que é bem complicado Mas basta você saber Que constelação e signo Não são a mesma coisa Não são a mesma coisa Tem gente que acha que, por exemplo Ah, se o meu Marte está em leão Se o Marte está em leão Se eu olhar para cima Eu vou ver Marte lá em cima Da constelação de leão Não é isso Não é isso Não cometa essa gafe Isso não é astrologia Entenderam? É o símbolo É o signo Que eu estou passando ali Então beleza Voltando para a lua O que quer dizer então A lua Um câncer Quando eu nasci A lua Naquele exato momento Estava passando Estava passando Pelo signo de câncer Jorge E daí? Bom Voltando às sete faculdades humanas A lua Ela representa A primeira faculdade humana A gente chama ela De senso comum Jorge O que é o senso comum? Senso comum Ele vai ser definido Assim Pelo próprio Aristóteles Senso comum É a capacidade A nossa capacidade De sentir o mundo Através dos cinco sentidos Tato, olfato, paladar, visão e audição Entenderam isso ou não? Bem básico Bem básico Isso é o senso comum Certo? Senso comum As primeiras duas faculdades O senso comum e a razão Nós seres humanos temos E os animais também tem Lógico Os animais também tem cinco sentidos Seja trouxa Certo? Então assim O senso comum é o que? É a forma como eu percebo Como eu experimento o mundo É a forma como esse mundo Se apresenta pra mim Quando eu nasci Quando eu nasci A lua Esse primeiro céu Que eu mostrei aqui o desenhinho Lua Aquela sequência lá Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno A lua A lua Movimento celestial A lua estava passando Por câncer Qual que é o movimento da natureza? Qual que é o movimento da natureza? O que é a lua em câncer? Câncer Câncer Ele é o terceiro signo O que o terceiro signo ele delimita? Lembra que eu falei das quatro estações do ano? A primeira estação tem três signos A segunda estação tem mais três signos A terceira estação tem mais três signos E a quarta estação tem mais três signos Ah, de novo, quatro vezes três, né Jorge? É De novo, quatro vezes três dá dano Dano doze Certo ou não? Então, as estações do ano Elas não são necessariamente separadas em quatro Primavera, verão, outono, inverno Elas são, na verdade, separadas em doze É o início, o meio e o fim da primavera O início, o meio e o fim do verão O início, o meio e o fim do outono O início, o meio e o fim do inverno Certo? O que é câncer? O que é câncer? Câncer está ali na Perdão, no terceiro ano Na quarta Na quarta posição Quarta posição Então eu tenho Ares Que é o início da primavera Touro Que é o meio da primavera Gêmeos Que é o final da primavera E câncer Que é o início do verão Certo ou não? Então, olha Primeiro eu fiz a correlação com o céu O céu O aço celestial A lua Naquele momento que eu nasci A minha lua estava situada em câncer Beleza Eu sei que é complicado Eu sei que é complicado Mas com um pouquinho vocês vão começando a entender Essas palavras vão entrando na cabeça de vocês Vocês vão entendendo Então a lua Estava lá na posição de câncer No signo de câncer Certo? E eu sei Que câncer Nada mais é do que O quarto signo do zodíaco Ou seja Se eu for caminhar Naquela passagem da terra Girando em torno do sol Eu vou chegar No início do verão E aqui chega o ponto mais bonito Lembra que eu falei? Aqui então entra a correlação Daquilo que é celestial Segundo A correlação daquilo que é natural Daquilo que é cíclico aqui Na natureza humana Na natureza humana O que é que o homem O que é que o homem Está fazendo No início do verão O que é que de fato O homem está fazendo No início do verão Bom Jorge Depende do homem Depende do verão É Esse que é o problema A gente não consegue falar Sobre simbolismo astrológico Usando como base O homem moderno Por quê? Cara Porque o homem moderno Ele nasce Aí ele Ele não faz nada Até os seus 16, 17 anos de idade Quando ele chega ali Com 18 anos Ele faz um vestibular Passa pra qualquer coisa Vai fazer um curso Desgosta do curso Larga Começa outra coisa Larga de novo Vira empreendedor Vira tiktoker Começa a fazer coisa no youtube Aí muda de vida Aí casa Aí descasa Aí tem filho Aí muda de cidade Sabe? Ou seja É uma vida completamente caótica Diferente por exemplo Do camponês medieval Por isso que quando a gente Eu pessoalmente Não tem que ser assim Mas eu uso o camponês medieval Como um símbolo mais fácil Por quê? Como é que era a história Do camponês medieval? Você imagina aquele camponêsinho Lá Ali No meio do medievo No meio da idade média O que ele fazia? Ele nascia Ali com seus 10 anos de idade 11 anos de idade Ele aprendia um ofício Sei lá Ele ia ser ferreiro Aprendia a ser ferreiro Se eu saísse Dali Daquele local Daquele feudo E voltasse 60 anos depois O que aquele cidadão Ia estar fazendo? Ele ia estar Sendo ferreiro Do mesmo jeito Sabe? Não tinha plano de carreira Não tinha vestibular Não tinha nada disso Entende? Não tinha nada disso Se o cara nascia fazendo aquilo da vida Ele ia fazer aquilo Pro resto da vida Então havia um certo ciclo A gente sabia o que esperar Do ano seguinte A gente sabia que naquele ano Ele era ferreiro No ano seguinte Ele ia ser ferreiro E no outro ano Ele ia ser ferreiro Esse era o ofício dele Era assim que funcionavam as coisas Certo ou não? É por isso que a gente consegue usar Isso na ciência astrológica Volta lá Volta lá que eu falei Eu expliquei tudo isso aqui Pra falar pra vocês Tô dando esse exemplo da lua Então a lua tá em câncer E câncer eu sei Que é o início do verão Já entendi Por que câncer é início Vocês entenderam Por que câncer é início do verão Entenderam? Essa divisão Dos 12 O planeta viaja no céu Ok Beleza Então a lua está passando Por câncer Quando eu nasci A lua estava passando por câncer Quando eu nasci A minha lua Ou seja A lua está em câncer Câncer então é o início do verão O que o camponês medieval Tá fazendo no início do verão? Que símbolo Que o início do verão Traz pra gente? Que símbolo Que o início do verão Traz pra gente, Jorge? Pelo amor de Deus Bom O início do verão É assim Na primavera Eu preparei o campo Antigamente Era uma profissão Não gerava conflito interno Não gerava mesmo Não gerava Era super comum O que o camponês medieval fazia? Na primavera Ele preparava o terreno Plantava E depois ia contar pros outros Por que é que aquele terreno Tinha ficado bom Que é o geminiano Por isso que gosta de falar Gosta de inventar promessa Enfim Depois eu explico isso Quando ele entra no verão O que que acontece? O que que é o câncer? Né? Esse signo Esse signo É Mudante da água O que que é esse início Ali Do verão? O que que tá acontecendo No início do verão? Essa preparação Pro trabalho do cultivo É eu conseguir as ferramentas Pra algo que eu vou cultivar Ali no meio do verão Né? Onde que é o meio do verão? É leão Leão é o trabalho do cultivo mesmo Né? Quer ficar molhando a terra Todo dia Quer ficar espantando os bichos Quer ver a planta crescer Quer ver a coisa começar a florescer E começar a dar fruto Esse é o meio do verão Agora no início do verão Não O início do verão É um momento mais de preparação Pra esse serviço Eu estou me organizando Pra que eu possa de fato Exercer o serviço No meio do verão Né? Pra que eu possa de fato Exercer Esse trabalho de meio de verão E aí entra a última correlação Eu falei A correlação daquilo que é celestial Com aquilo que é natural E por fim A correlação com aquilo que é humana O que quer dizer então Uma lua A lua em câncer Quer dizer então Que o meu senso comum Ou seja A forma como eu percebo o mundo Ela traz consigo Essa preparação Não é real Eu não consigo de fato Quem tem a lua Em câncer Né? É uma pessoa Né? Que símbolo que isso traz Que presença que isso traz Né? É uma pessoa que de fato Ela não está experimentando Aquele serviço Ou seja Ela não está experimentando De fato o gosto das coisas É mais uma promessa das coisas Então aquela pessoa Que às vezes se frustra Com as coisas que são mais materiais Com a experimentação Daquilo que é material Sabe? Uma pessoa que tem uma lua Em câncer Por exemplo Ela vai achando Que se ela fizer uma viagem Ela vai ser muito feliz Ela acha que as comidas São maravilhosas Ela acha que se ela tomar uma bebida Vai ser a coisa mais linda do mundo E aí quando ela Experimenta as coisas Terrenas As coisas mundanas Ela não consegue ter Né? Aquela mesma Aquela mesma satisfação Que ela achou Que ela teria Ela não consegue ter Aquela mesma satisfação É mais ou menos isso Eles falam Eu estou falando Gente, eu estou falando Uma coisa extremamente Simplória aqui Eu estou resumindo a astrologia Num grãozinho de areia Eu estou fazendo Com a astrologia O que o pessoal faz Com a ciência contemporânea Eu estou fazendo Uma coisa ridícula aqui Uma coisa ridícula Eu transformar as leis de Newton Eu estou em uma aulinha De ensino médio Eu estou fazendo A mesma coisa com a astrologia Para que eu estou fazendo isso? Só para você entender Que de fato a astrologia existe Por que que existe E por que que funciona Entenderam isso? Entenderam? É assim que a gente Chega nesses símbolos Então eu correlaciono Esse desenho Que o planeta faz no céu Certo? Vocês entenderam Como é que o planeta Faz esse desenho no céu? Entenderam? Entenderam ou não? Né? Entenderam porque Que são os sete planetas Que na verdade São as sete faculdades humanas Certo? E vocês entenderam Né? Como que eu correlaciono isso Com a natureza Que está ocorrendo Com o símbolo Da atividade humana E com o meu comportamento Entenderam? É isso que se dá a astrologia Gente É uma observação eterna É uma observação eterna Né? Não dá para eu ser astrólogo Se eu não tiver Esse olhar aguçado Esse olhar cientificista Esse olhar que Olha para as coisas Né? Como diria Adela Prado Que eu olho para Deus parece que tira a poesia Eu olho para a pedra E vejo só pedra mesmo Esse olhar que só vê pedra Esse olhar não consegue Fazer astrologia Ele não consegue compreender A astrologia Não consegue compreender A beleza da astrologia Beleza? Estão começando a entender As coisas Estão começando a entender Como é que se relaciona Eu sei que é difícil Eu sei que é muita coisinha Né? E igual eu falei Eu estou fazendo o que eu faço O que faz um professor De ensino médio aqui Tentando resumir As leis de Boyd De Dalton As leis de Lavoisier Numa aulinha de química Numa aulinha de física Beleza ou não? Entenderam? Combinados? É o seguinte É... Eu... Hoje é o lançamento Da imersão Aurora Hoje é o lançamento Da imersão Aurora Eu já botei a fotinha Lá no feed Eu gostaria que vocês compartilhassem Na verdade nem sei Se vai dar pra compartilhar Muita coisa Já vou avisando Porque eu falei Que eu queria que tivessem Poucas pessoas Eu não quero muita gente Porque eu vou tentar Dar um acompanhamento Muito próximo a essa turma Né? Vai ser formada uma turma Que inclusive Vai ter encontro presencial Dessa turma Nós vamos dar um jeito De fazer esse encontro presencial Acontecer Certo? Mas a imersão Vai ser agora Sábado Certo? Vai ser esse sábado agora Ah Jorge Eu não posso sábado Não tem problema Tu pode adquirir o curso Participar da turma depois E assistir O curso vai ficar salvo Certo? O curso vai ficar salvo Numa plataforma Então você pode Adquirir o curso E assistir ele depois Assistir ele domingo Assistir ele segunda Terça E claro Você não perde Essa participação Nessa turma Que vai ser gerada Com esse curso Entenderam isso ou não? Certo? O curso vai ser online Por conta da pandemia Eu ainda não consigo Fazer um curso presencial Desse tamanho Certo? Dessa envergadura Dessa necessidade Que vai ser esse curso E o que se dá A imersão Aurora? Para que vai servir ela? Bom Tem um monte de gente Falando sobre coisas Interessantíssimas na internet O tempo todo O tempo todo Hoje você entra na internet Tem um milhão de assuntos A gente compra um milhão de cursos A gente sai fazendo um milhão de coisas E é legal mesmo Certo? Só que a gente precisa se reorientar No mundo A gente precisa se reorientar Para aquilo que de fato É mais importante A que se dá Essa imersão Aurora? A gente pegar e reorientar Esses espíritos Que ficaram dispersos Que ficaram dispersos Que ficaram um pouco órfãos Que adquiriram um monte de conteúdos Mas se dispersaram agora Né Jorge? Eu vi um monte de coisa Eu fiz um monte de coisa Mas agora eu não sei o que fazer Esse é um público Que a imersão Aurora vai atingir E outro público São as pessoas Que passaram por um ano de 2020 Medíocre Um ano de 2020 Realmente ruim Realmente fraco Realmente é um ano que Você não conseguiu construir nada Você não conseguiu construir nada E 2021 não pode ser assim 2021 precisa ser um ano diferente 2021 precisa ser um ano E você precisa transformá-lo Num ano novo As coisas precisam virar A chave precisa virar em 2021 A ferramenta Vai ser Eu vou dar tudo aquilo Que eu sei De ferramenta prática Pra que isso aconteça Nessa imersão Certo? É o que eu vou dar nessa imersão Exatamente Esse conteúdo Que eu vou fazer nessa imersão Essas ferramentas práticas Pra gente poder Fazer do ano de 2021 Um ano diferenciado Um ano de verdade Eu coloquei lá O primeiro ano da sua vida Tem muita gente que até hoje Não tá vivendo Tem muita gente que até hoje Não tá vivendo Tá simplesmente pagando boleto Tá acordando cedo Pra ir pra trabalhar E ir voltando E sabe Não há propósito Não há de fato Algo a ser feito na vida Tá só tocando o bonde Isso não pode acontecer Isso não pode acontecer Certo? Combinado ou não? Eu falei Não vou ter muitas vagas Porque eu soltei as primeiras vagas Pros meus alunos Vocês vão me desculpar Mas quem já é meu aluno Quem já fez os meus cursos Já fez a imersão origem Quem já fez a masterclass Esse pessoal Eles tem uma certa prioridade Então eu já soltei as primeiras vagas Pra eles e já tem um monte de gente inscrito Certo? Mas eu vou soltar hoje aqui o link Então vou colocar nos stories Vou colocar no feed Certo? O link pra vocês que quiserem participar da imersão Combinados ou não? Beleza? Vou abrir a caixinha de dúvidas Se vocês quiserem perguntar um pouquinho Sobre a astrologia Ou se vocês quiserem perguntar Sobre a imersão aurora Ou se vocês quiserem perguntar Qualquer coisa também Vou estar à disposição Um beijo Fiquem com Deus E até mais Vou mandar uns desenhinhos Depois lá nos stories de novo Sobre essas coisas que eu falei aqui hoje Tá bom? Combinados? Valeu!